E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Galera, antes de começar o vídeo, eu queria muito agradecer a vocês que estão curtindo os vídeos toda vez que eu linko lá no Twitter, porra. É... Ney, é... Elde, Magzão, também tá ajudando muito lá. Queria também falar que tem parceiro no canal, que é o Sombra YouTube. Eu divulgo o canal dele de vez em quando aí. Eu esqueci nos últimos vídeos aí, porque eu tava meio puto da vida sem saber o que fazer com essa merda desse canal. Mas é isso, cara. É... Obrigado vocês aí que ainda tão vindo aqui dar like. Mesmo eu tendo desistido do canal, parece que vocês, sei lá, dão sinal de vida às vezes. Vamos continuar a exploração aqui, beleza? Shotgun, Kales, Magzão, Ney, Elde, geral aí que vem dar like aqui quando eu peço. Vocês são legais. Vamos continuar aqui. Why? Explodiu. Vamos lá. Será que aquele bichão vai aparecer de novo, mano? Aquele bichão tomou... Custou morrer naquela vez que ele apareceu. Tomou tiro pra caralho. Eu acho que eu vou ter que pular pro outro lado. Tenho quase certeza, mas vamos continuar. Ah, tem uns bichos ali. Vamos continuar explorando antes de sair. Vem, vem os dois. Vou explodir. Ah, não deu dano. Morreu. Eu tô gastando muita munição, cara. Eu preciso parar de gastar munição. Beleza, recuperei munição aqui. Tem um ali. Esse é o que atira coisas, né? Esse é o que joga coisas na gente. Vai morrer. Toma, tirão de 12. Tá pensando o que, filha da puta? Vamos explodir todas as caixas. Caramba, mano. Tem ou não tem como subir por aqui? Ou eu tô fazendo errado? Ah. Eu tava fazendo errado. Tinha como subir. Não. Os trens, será que tem item? Acho que não tem item nenhum. Ahn... Atenção. Não entre no túnel leste. Risco de morte. A integridade de sua estrutura é no mínimo questionável. Sem contar a variada e potencialmente perigosa vida selvagem que ocupou ao longo dos anos. Pode levar anos antes de que deixemos esse túnel em condições de uso novamente. Beleza. É, mano. Perigoso. Perigoso. Lugar perigoso. Perigoso. Vambora. Ih, caralho. Tá cheio de inimigo ali. Cara, eu vou meter tiro neles. Tira um de doze. Toma! Tô ficando sem munição. Eu não posso ficar atirando em tudo que aparece pela frente. Mas eu vou atirar mesmo assim. Tira um de doze. Vou ficar atirando em tudo que aparece pela frente. Eu não vou ter munição na hora de lutar contra os bichos grandão. Pra cá não rola, né? Pra cá não rola passar. Tá tudo cheio de eletricidade aqui no chão. Se eu tentar passar por aqui eu vou morrer. Tá, vamos pra cá. Ahn... Chit. Sobe aqui. Ahn... Ok. 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 Abre. Um indicador eletricista. Está desligado. Hum... Está desligado. Então tem que redirecionar a eletricidade de um lugar para o outro. Basicamente. Tá, peraí. Vamos subir aqui. Olha só. Olha. Olha. Parkour, mano. Steve Carell. Ah, eu caí. Puta merda. É por aqui mesmo? Cara, é por aqui mesmo. Tem uma setinha mostrando. Ah, mas eu não quero ir fazer esse parkour doido, não. Ah, vamos lá. Isso é o que acontece quando se usa demais uma estação elétrica ultrapassada e se extrapola a sua capacidade. Não me estranha que tenha apagões. Não consigo determinar o exato problema agora. Vou ter que verificar cada painel desse lugar de um por um. Se eles não forem o problema, então não... Então podemos ser... Podem ser os cabos subterrâneos. Caramba, mano. Minha leitura está ruim. E como eu não tenho como saber onde eles estão, isso pode levar um tempo. Gary da elétrica. Se eles pelo menos tivessem algo para ver os cabos, a falta de engenhosidade deles reflete a sua falta de... Ah, sabe de uma... Falta de quê, mano? Não vou mais me meter nisso. Você que resolva. Beleza. Tá que pariu. Um cara jogando a responsabilidade em cima do outro. Filho da puta. Eu tenho a chave do hangar. Eu não consigo abrir isso daqui. Eu não tenho chave de fenda, né? Pra abrir isso daqui. Então eu não vou consertar a luz tão cedo. Opa. Ah, beleza. Beleza. Eu teria que abrir aqui, mas eu não tenho a... Eu não tenho a chave de fenda pra consertar. Pra abrir isso daqui. Vou ter que subir ali. Vou ter que subir ali em cima e pegar alguma coisa. Vamos lá. Como que eu faço pra pular daqui pra lá? Vai ser foda, mano. Ai, caralho. Porra, mas como que eu posso sair aqui pra lá? Ah, tem que abaixar, mano. Que idiotice é minha. Vambora. Olha isso. Eu não vi, eu não vi. Que merda, hein? Tá, agora eu subo aqui, subo aqui, subo aqui. Pronto. Vambora. Comida. Flare. Nossa, tomara que eu não caia nessa merda aqui. Ai, filho da puta. Ah, cara. Filho da puta, velho. O cara gritou bonjour. O cara gritou bonjour. Filho da puta, me derrubou, cara. Cara, esse jogo tá me dando uns sustos que eu não tomo jogando outra coisa, cara. Que merda, velho. Vem. Vem, cuzão. Morreu, boa. Morreu, boa. O cara, me derrubou. O cara, uma coisa absurda. O cara, uma coisa esclarei. Eu vou morrer se eu pisar aqui, mano? Ah, não, vai Não, tô vivo, vambora Olha, saímos, né? A gente saiu Ah Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Parece aquele jogo do Yeti, mano Não parece o jogo do pé grande? Esse cenário aqui Quem jogou o jogo do pé grande vai estar ligado no que eu tô falando Acho que é isso, eu vou embora Pegar mais nada não Tem mais alguma coisa pra pegar aqui? Sinceramente Deixa eu olhar aqui com o espelhinho Espelho, espelho meu Tem algum inscrito com pena de mim? Não, seu canal é uma merda Vambora Se embora, mano Não tem nada aqui Caralho, a quantidade de osso aqui, mano Tem um Yeti morando aqui Stay out of the tunnel You should definitely go into the tunnel Porra Fique longe do túnel Você deve entrar no túnel Porra, essa Eu vou entrar, mano É a ciência aqui, mano Bagulha é a ciência Bagulha Bagulha aqui É a ciência Que manda aqui Vamos lá Pô, caralho O que que aconteceu aqui? Ai, caralho É um trem? Que porra é essa, filho? Mano Mano É um touro Caralho Tá Eita porra Mano Corre Cai Cai Caralho É fim É infinito O túnel é infinito Munição Sai Maldade Foda-se Espero que você tenha morrido Ah, mano Meu Deus Eu preciso de mais munição Ai, 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 ai Morreu Não acredito Nossa, cara Nossa, cara Toma Não morreu ainda Ah, não É possível, cara Morre, cara Não Não, não, não Não é possível Morre, cara Não, não é possível Eu preciso de mais munição Eu preciso de munição, cara Sem munição Eu não consigo derrotar ele Meu Deus do céu Meu Deus do céu Socorro, papai Socorro, mamãe Preciso de munição, cara Pra derrotar ele Olha isso, cara Ele veio igual um filha da puta Como é que derrota um desgraçado desse Caralho, ele virou um trem Como é que eu saio daqui Mano Não tem como bater, cara Não tem como dar porrada nele Eu vou morrer Não tem como dar um tapa nele Ele vai me matar Não tem como Morrer Caramba, mano Vamos de novo Ae, tamo aqui de novo Tamo aqui de novo Vamos lá Dessa vez vamos correr Vamos diretão lá no final Olha ele vindo Corre, corre, jogo Mano, deixa eu andar Deixa eu andar Desgraçado O espelho mostra Tem tipo um ponto fraco Ali dentro, né Filho da mãe Filho da mãe, cara Beleza Beleza O que que tá escrito nessa Nesse papel aqui Não acredito, cara Ele não morre Agora foi Agora foi E aí E aí E aí E aí E aí Cara, como que eu derroto esse cara, velho? Será que ele destrói o portão? Será que ele destrói o portão se eu ficar bem aqui? Ah! Beleza, ele foi pra lá. Beleza, vamos continuar correndo dele, enquanto der pra correr. Ai! Beleza, vamos lá. Beleza, vamos lá. Corre, mano! Acabou? O coração dele tá batendo ainda, não acabou não. Mano, será que porra? Vai voltar a se mexer? Cara, que viagem, cara! Encontro uma forma de derrotar o touro, eu ainda tenho que derrotar ele, cara. Ah, voltou a se mexer. Será que se eu fizer ele vir pra cá ele se fode? Ele não vai pra eletricidade? a gente? Vamos lá! Ai, né? Tch... Vamos lá! Cadê ele? Vem! A gente meio que se livrou dele aqui um pouquinho. Esse cara vai ficar me perseguindo o jogo inteiro, pelo que eu tô vendo. Ele não vai desaparecer nunca, nunca, nunca. Eu vou morrer se eu pisar aqui, cara. Eu catei flare. Cara, eu acho que ele morre, sinceramente. Se eu continuar causando dano nele mais um pouquinho, ele morre. Ele tá morrendo. Eu vou bater isso aqui na cara dele, mano. Ah, ele não veio. Ele não veio aqui. Tem um limite, então, até onde ele vai. Eu preciso de cura, mano. Onde é que tem cura? Porra, na direção do monstro, não, né, jogo. Me mostra uma cura perto, jogo. Ah. Vem, touro, vem. Olé. Vem, touro. Vem, touro. Tá nervoso. Vem. Ah, ele não passa. Ah, ele não passa. É. Filho da puta, jogou fumaça em mim. Vamos voltar aqui e procurar uma cura. Aê, cura. Beleza. Bom, o problema dessa luta, com certeza, é achar a maneira de dar dano nele. O tiro vai quebrando ele, vai deixando ele fraco, mas não é o que mata ele, não. Ele me achou. Eu não acredito que ele me achou, mano Cadê ele? Eita, porra Vem pra cá Eu preciso fazer ele acertar algum trem, provavelmente, cara Não tem outra solução aqui Ah, não Achei o hangar aqui, pô Eu tô viajando, mano O lugar que eu precisava estar era aqui Abre, porra Abre pra eu passar Aí, entrei Nossa senhora, cara Eu vou dizer uma coisa, irmão Eu vou dizer uma parada aqui Que chefão fudido, hein Vamos atendê-lo a teléfono Filho da puta Beleza É, então tá confirmado Esse é o Max E ele tá com muita raiva Ele tá com tanta raiva Que ele virou um carro A raiva dele transformou ele nisso O pesadelo dele Beleza Mas atenção, porta deve permanecer fechada durante experimentos de pílula de atração A última coisa que queremos é animais invadir O ex-funcionário é beligerante de abastão No caso, o ex-funcionário é o Max O ex-funcionário que fez merda era ele Recuperei munição, né Um pouco dela Cara, a munição é preciosa, hein Vamos guardar Tá bloqueada Tá, pra onde é que vai aqui? Tá sem energia, pô Ah O elevador funciona, pelo menos Ok Então o elevador tá bugado O elevador não tá funcionando Uai A porta tá trancada Eu não volto mais, então Eu tô preso aqui Não tem mais como voltar Nada, nada Eu Lá vai eu destruir caixinha de novo Vamos lá Vamos apertar aqui de novo Tinha alguma coisa lá em cima pra pegar Quando subiu Chave de fenda Beleza, com a chave de fenda Com a chave de fenda Eu consigo Com a chave de fenda Parece que não recebeu nenhum poder Com a chave de fenda Eu consigo Redirecionar A eletricidade Agora Mas o ponto é Pra onde eu vou Isso aqui não tá abrindo Opa Agora abriu Passei, 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 passei Boa Consegui passar Consegui passar tranquilo Ele não me viu Agora ele me viu Mas não tem como entrar aqui, cara Você não entra aqui, seu merda Ah, ele joga fumaça, cara Pra ele não jogar fumaça aqui Eu vou usar a minha máscara Vai, peraí É, a máscara ajuda Será que eu consigo Me esconder até ele ir embora, mano É um filho da puta Ele não vai embora não, cara Vai embora Vai embora Vai embora, vai embora, vai embora Beleza, ele foi pra lá Abre, falta um Aê, um chip Não, eu não quero plugar chip Eu quero saber pra onde Que é a eletricidade daqui Eu quero saber qual que manda a eletricidade pra lá Ah, beleza Esse daqui Beleza Beleza Esse daqui é o que manda a eletricidade pra lá Então, vambora É esse aqui mesmo É esse aqui mesmo Vambora, caralho Ah, deu certo Deu certo Vambora Abre aqui Abre aqui Caramba É quase uma sentença de morte Você ir lá pra fora, cara Oi, se você se chama Gary da elétrica Não Não Então não toque nos painéis elétricos Eu sei que o elevador tá estranho Estou trabalhando nisso Então tome um chá de paciência Ou o que quer que vocês façam por aqui Estou reformando toda a instalação elétrica desse edifício Então vai ter momentos no dia em que o elevador não vai receber alimentação suficiente Culpe central elétrica por fritar Todos os chips Blá, blá O cara falando merda Falando pra não fazerem nada Porra, como é que esses caras vão usar o elevador? Vamos lá Vamos ver se tá funcionando Ih, o elevador Ah, eu peguei outro chip Beleza Esse outro chip que eu peguei Eu vou colocar lá de novo Deixa eu dar uma olhada aqui Vambora Vamos lá de novo Vamos subir Talvez Tá, esse é o chip correto, não é? Eu removi ele e foi aí que deu a merda Mas eu não quero pular aqui e morrer Aí, pulei Vamos ver se agora o elevador sobe Eu duvido que vai subir, mas vamos ver Não Que estranho Ah, beleza Então eu só tirei o chip quando eu vim aqui Então eu vou pegar o outro chip lá de novo Tá, esse aqui alimenta o que exatamente? Aham Aquilo ali abriu a porta Mas o que que eu ganho por alimentar o que tá aqui? Pegar o daqui Pegar o daqui Pegar o daqui Isso aqui é o da porta Tira Bota aqui Ah, isso aqui deve ser do elevador Vambora Vamos correr pra lá Opa, tem uma passagem aqui também O que que tem nesse lado aqui? É só um beco Talvez pra me esconder dele Quando ele vier pra cá Para que seja isso, mano Vambora Ah, porra Por que que não tá Porra Por que que não tá funcionando? Eu vou ter que meter um chip aqui Mas que merda Vamos lá de novo Bom, acho que esse chip é o que vai fazer o elevador subir Tomara Esse é um chip V2 Não, mano Não, não Jogo, não Não faz Não Ah, beleza Vamos dar uma olhada então É um V1 então? Vou ter um V2 de novo Talvez seja isso Vambora Ah, meu Deus do céu Eu não sei qual chip que é, mano É aqui não abre Falta um chip Falta um chip V3 Só um chip V3 Vai me permitir mexer aqui na fábrica, né? Eu vou pegar isso aqui Tem que ir lá pra fora e mexer em alguma coisa Tem algum chip lá fora que eu não peguei ainda Acho que é isso mesmo Galera, é o seguinte Eu vou encerrar por aqui No próximo vídeo a gente pega o chip que falta, beleza? Falou Obrigado aí por terem assistido E aí É點 zoe E aí Eu vou pegar isso E aí